A audiência com o presidente Michel Temer foi um pedido do presidente eleito Jair Bolsonaro e teve, segundo ele, caráter de visita. Bolsonaro agradeceu a colaboração do atual governo para a transição. Conversamos sobre vários assuntos, entre eles, obviamente, a governabilidade, o final de seu governo, e ele está disposto a colaborar conosco no que for possível nesses últimos dias de 2018. É da minha parte também, como manifestei a ele, ou procurarei mais vezes até o final do ano, para que juntos possamos fazer uma transição, de modo que os projetos de interesse do nosso Brasil e continue fluindo dentro da normalidade. Assim sendo, eu quero de público, mais uma vez, agradecer a gentileza, a cortesia, a forma como fui recebido e dizer-lhe que, sem querer se antecipar nada, também, se preciso for, a partir do ano que vem, voltaremos a pedir que ele nos atenda, porque tem muita coisa que continuará. O Brasil não pode se furtar do conhecimento daqueles que passaram pela presidência. Isso será útil a todos nós. A reunião no Palácio do Planalto marcou o início do governo de transição. Temer entregou a Bolsonaro as chaves do escritório do Centro Cultural Banco do Brasil, aqui de Brasília, onde funciona o governo de transição. E entregou também um arquivo com os dados de toda a estrutura federal no sistema Egoverna. Bolsonaro também recebeu um livro com um resumo do que foi feito pelo governo entre 2016 e 2018, o Plano Plurianual para os Próximos 12 Anos, e um documento chamado Estratégia Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 2020-2031, preparado pelo planejamento ao longo de todo o ano. O presidente Temer afirmou que está disposto a colaborar intensamente com o governo eleito. Nós pudemos, naturalmente, entregar aquilo que foi feito pelo nosso governo ao longo desses dois anos e meio, e ainda o que resta a fazer, e naturalmente o que resta a fazer para apreciação soberana do presidente eleito. Disse mais, que nós estamos aqui dispostos, naturalmente, a colaborar intensamente, não é uma colaboração apenas formal, mas é uma colaboração verdadeira, e até pedi, na sua excelência, o presidente eleito, que nos mandasse eventuais projetos que ainda estejam em andamento na Câmara e no Senado, sobre os quais haja interesse de que ainda agora se possa aprová-los. Se for assim, nós envidaremos todos os esforços para esta aprovação. Michel Temer também convidou Bolsonaro a participar da agenda internacional do governo ainda este ano. Convidei o presidente Bolsonaro, se ele puder, para fazer viagens comigo para o exterior. Tem algumas viagens programadas. Mencionei até a hipótese do G20, que será agora no fim do mês. Não sei se o presidente poderá, mas disse a ele que quando ele queira, nós poderemos ir juntos para o exterior.